derramar uma coisinha derramar um bocadinho bem espalhadinho joga uma coisinha da água para ficar alisando para escorregar, para alisar pronto está feita a sua esteira só isso como é que você vai fazer exercício? assim aí você faz o exercício meia horinha, né? meia hora você está com a barriguinha seca bonitinha não precisa se preocupar pode aumentar a velocidade se você quiser você aperta aqui no botão vai aumentando vai aumentando quanto mais você apertar, mais você correndo não deixa você estar com você aí Obrigado.